A Caritas vai reconstruir 40 habitações na zona afetada pelos incêndios de Pedrógão Grande. As obras deverão arrancar em setembro, três meses depois da tragédia, e deverão custar 1 milhão e 700 mil euros. Nesta casa viviam dois idosos e o filho que sofre de problemas de saúde. Os três conseguiram escapar ao fogo, mas na fuga ao incêndio que deixou Portugal de luto, o marido sofreu queimaduras nos braços e nas mãos. Foi um homem que sobreviveu a rastejar nesta estrada, rastejou até sair, até ser salvo por um outro senhor que passou. Mas ele saiu daqui e foi a rastejar. O fogo destruiu todo o interior da casa e apenas restam as paredes exteriores, que agora vão ser demolidas para se construir uma nova habitação. Este é um dos 21 casos em que a Caritas irá reconstruir casas de raiz. Iniciar os processos estruturais, e esses sim levam muito tempo para que as coisas estejam prontas para começar em setembro, necessitam agora ser trabalhadas. Há um trabalho de base, que significa um trabalho estrutural e de grande peso logístico, da parte da arquitetura, da parte da engenharia, e para que os cadernos de casa estejam prontos. A intervenção vai chegar a mais 19 casas que precisam de reparações parciais. São todas primeira habitação e para as obras serão utilizados os donativos entregues à Caritas. Agora está fechado o compromisso, é um milhão e setecentos mil, que serve de orçamento ou de fundo para esta reconstrução. Não é fácil, já percebemos, hoje estamos a vir ao terreno outra vez, mas vamos continuar a precisar de toda a sabedoria e de todo o empenho de todos os intervenientes para que essas 40 casas cabam objetivamente nesse milhão, um milhão e setecentos mil. Grande parte das intervenções serão em Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, mas a Caritas vai também fazer obras em habitações nos concelhos de Figueiró dos Vinhos, Góis e Sertã.